E na manhã desta segunda-feira o movimento foi intenso aqui para as pessoas que estavam deixando o Parque do Peão. São barraqueiros, expositores, alguns turistas, congestionamento no trevo de acesso e tem também a tradicional feirinha. Isso porque alguns barraqueiros esperam levar ainda alguns trocados da Festa do Peão 2013. Uma cena que surpreende para quem não foi ao parque no evento deste ano. Os veículos e caminhões impedidos de saírem pelo trevo do Rio das Pedras tiveram que seguir pela Via das Comitivas. E aí já viu. O trânsito não fluiu como o desejado, mas não houve desrespeito e mesmo lento todos puderam pegar o caminho de volta para suas origens. Enquanto isso, dentro do parque, um grupo ainda dá duro mesmo com o encerramento da festa. É a Turma da Reciclagem. Foram cerca de 100 trabalhadores que atuaram em 12 dias da festa para recolher as latinhas em alumínio, o plástico e o papelão. Resultado do consumo de milhares de pessoas que prestigiaram o evento. A maior lucratividade fica para o alumínio. O quilo é pago pela indústria por pouco mais de R$ 2. Depois de prensadas as latinhas, ficam assim, em pequenos fardos. A coordenação de todo o trabalho neste ano ficou com o Instituto de Compromisso e Desenvolvimento Humano, ICDAH, da cidade de Bebedouro. O ICDAH, este ano, ficou responsável por toda a gestão dos resíduos que foram gerados aqui na festa do Peão de Barretos. E nós entendemos que é um trabalho positivo, uma vez que todo o material que é gerado aqui está tendo a destinação correta. Correta, 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 correta. Correta, 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 correta. Correta, 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 corre Legenda por Sônia Ruberti